Ontem, por volta das 19h30min, a Polícia Civil foi acionada para atender a ocorrência de tentativa de homicídio ocorrida na rua Horácio Nobre, próximo à Igreja de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Belo Horizonte, onde o indivíduo, identificado como Bruno Soares Monteiro, de 25 anos, foi alvejado nos membros superiores, quando o mesmo havia marcado um encontro, através de redes sociais, com uma menina, que não apareceu no local, mas dois divinos de uma moto compareceram e efetuaram os disparos contra a vítima. A vítima foi ouvida rapidamente no hospital pelos agentes de investigação da X especializada, mas desconhecia qualquer tipo de motivação ou mesmo não reconheceu os autores dos disparos. A Polícia Civil iniciou já as suas diligências para procurar elementos para identificar a autoria desse delito. Na última semana, tem ocorrido vários crimes violentos na cidade de Passos contra a vida. Foram dois homicídios nessa última semana e três, quatro tentativas de homicídio, gerando uma onda de violência na cidade de Passos, mas a Polícia Civil está trabalhando incansavelmente na busca de elementos para identificar os autores e efetuar as prisões desses elementos. O trabalho da Polícia Civil é um trabalho silencioso, pouco visto, mas que na cidade de Passos, a delegacia de homicídios, desde o ano 2015, apresenta resultados bastante satisfatórios com isso de alucidação dos crimes que atingem em torno de 90%. Então, a sociedade patroense pode esperar e pode ficar tranquila que esses crimes serão elucidados. Contudo, diante do efetivo reduzido desta delegacia e esses crimes seguidos, dificultem muito o nosso trabalho, mas estamos trabalhando incansavelmente na busca de elucidar todos esses crimes. Obrigado. 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 Obrigado.